Dudu, o que é isso? Madeira Madeira, muito bem Me fala a cor, qual a cor? Laranja Laranja, muito bem Dudu Laranja Laranja Vai me dizer a cor aqui, qual a cor? Qual a cor? Qual a cor? Laranja Isso, laranja Muito bem Dudu Laranja Muito bem Me diz o que é isso O que é isso? Aqui, o que é isso? Cenoura, muito bem Dudu Cenoura Qual a cor? Amarelo Isso, muito bem Amarelo O que é isso? Cor Muito bem Dudu Agora você vai me dizer qual a cor do cor Que é muito minha amiga Essa Também O que é isso? Bem-vinda a casa Qual a cor? Amarelo Amarelo Muito bem Dudu Pra onde você quer ir? Pra passar Bom Obrigado